E olha, começou hoje a Operação Corpus Christi e a Polícia Rodoviária já intensificou a fiscalização nas principais rodovias do Oeste e do Noroeste Paulista. O efetivo conta com serviços de monitoramento por câmeras, radares e os etilômetros. As principais orientações são para que os motoristas respeitem os limites de velocidade, não consumam bebida alcoólica antes de dirigir e usem o cinto de segurança. Vale também alertar para o risco de ultrapassagens em locais proibidos. A concessionária que administra, Raposo Tavares, também está com operação contra incêndios na vegetação. Nesta época do ano, de tempo seco, esse tipo de ocorrência aumenta em 60%.